Oi e ai pessoal, tudo bom? Eu espero que sim Pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Joelma do canal Joel Angel Almeida E hoje eu vou dar início a mais um vídeo com a ajuda de Deus Pessoal, o vídeo hoje vai ser uma faxina aqui no meu cantinho, meu home office Onde eu trabalho, eu edito, eu faço todas as minhas coisas O que aconteceu? Antes de chover, deu uma bela de uma chuva de terra e folha E como esse quartinho não é forrado, encheu tudo de folha com terra Aí eu vou limpar aqui e vou levar vocês comigo, tá bom? Pessoal, se você tiver assistido o meu vídeo e não for inscrito no meu canal Se inscreva nesse botão aí abaixo, tá bom? E ative o sininho de notificação, curte, comenta o que vocês acharam do vídeo, tá bom? Beijos e bora lá pro vídeo Olha gente, como ficou, ó Agora tá tudo desorganizado, tá vendo? Tá tudo desorganizado Olha, muita terra em tudo Olha aqui Olha a capa, a case da minha máquina Eu esqueci essa janela aqui aberta, ó Olha só a poeira que tá isso aqui tudo, olha Daí eu vou tá limpando tudo isso daqui Organizando Já trouxe ali uma... Um cheirinho, né? Aí eu coloquei esse ventilador aqui Aí tem umas bagunça aqui ainda que eu vou tirar Aqui ainda tá tudo bastante empoeirado, ó Tudo as coisas Aí eu vou organizar pra vocês aqui Fazer uma faxina, né? Aqui, a minha sorte, gente Foi que eu coloquei esse pano com esse quadro em cima do computador Mas tá tudo bagunçado A impressora tá por a terra E eu vou organizar tudo aqui o meu cantinho, tá bom, gente? E eu vou levar vocês comigo Olha isso aqui Ó Muita terra Foi uma chuva de terra Esse aqui é o papel que eu uso na impressora Tá uma bagunça só Até o computador dá pra escrever Muita terra I'm walking alone The streets are empty The only thing I can see is my own soon And I'm getting stronger Step by step The clock is sticking But there's no time for me I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight I feel like a dynamite I'm ready to explore right up in the sky I need you to listen I need you to hear And don't show anything I've been flying from town to town From London to Simon I've been all around the globe Trying to protect your soul We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight We are heroes tonight We will fly above the sky We are heroes tonight Prontinho pessoal Ficou assim ó Eu limpei tudo Meu lugarzinho improvisado De editar tá Meu home office improvisado Ficou tudo limpinho Tirei o pó de tudo Gente desconsidera minha voz Que eu tô meia ruim da garganta Gente eu quebrei essa parte aí ó Mas aí eu vou mandar arrumar Aí tá meu lixinho Meu piso tá limpinho Essa caixa onde eu guardo algumas coisas dentro Em cima tá o ventilador da minha filha Que eu coloquei Pra poder ventilar Porque tava muito calor E aqui tá minha mesinha Gente eu vou trocar esse papel contact Tá Aqui onde eu guardo algumas coisas também Tem controle Esse LED é muito bom gente Controle pra mim Desculpa Ligar e desligar A câmera assim Tá mexendo O celular Meu computador tava muito empoeirado Eu limpei também Nossa faz tempo que eu não ligo esse computador Vou ligar ele pra ver depois Limpei essa parteleira aqui É tudo Tirei o pó das coisinhas atrás Limpei aqui também Gente isso aqui tava uma poeira Até dentro da minha caixinha tava com poeira Onde eu guardo Essas coisinhas aí Aqui Era a parte onde tava bastante com poeira Onde eu guardo algumas coisas Carregador portátil Essas coisas assim Clipes Limpei essa parte aqui Que tava só pela hora da morte Limpei tudo Limpei aí ó Relógio Limpei Em cima dessa caixinha Embaixo nossa tava só Jesus Gente eu tô ouvindo música aqui Por isso que eu estou narrando No porta-retrato digital Esse porta-retrato tem muito tempo Que eu ganhei ele De presente de aniversário E Ele é muito bom até hoje Dá pra colocar foto Música E até assistir filme Que tiveram pendrive Limpei aqui gente Aqui tem Tudo quanto é bagunça Tudo ó Cabo de câmera Aqui também a câmera pré-histórica Essa câmera só de enfeite Mas acho que ela funciona Não sei Aqui eu guardo várias coisas Esse daqui é um Globinho daquele que fica Jogo de luz eu acho E ali eu guardo fio e cabo Carregadores Ficou assim gente Tudo muito simples Ainda eu quero dar uma trocada de papel E tudo e tal Ainda a mesa Vou pôr um papel de parede Nessa parede de trás Aqui ficou meu tripé Aqui tem esse puff Nossa ele tá tão velhinho Mas eu não quero jogar fora Porque a armação dele é muito forte Então eu vou mandar reformar Por isso que eu guardei ele aqui Limpei a case da minha câmera Tá Que tava Nossa Muita terra Depois eu vou lavar essa case A câmera é essa daqui Ela é boa Mas eu não gosto de usar Porque ela é um pouco pesada Gosto de coisa mais prática e leve Minha CPU também Tava só pela hora da misericórdia Pura terra Que é essa parede Gente eu quero colocar um papel Um papel de parede Ou algo assim Não sei ainda o que eu vou fazer nessa parede Meus esmaltes estavam muito cheios de terra também Eu limpei tudo Tirei tudo Limpei tudo Melhorou bastante Não ficou assim 100% limpo Mas melhorou bastante Ficava muito sujo Limpei aqui o chão Coloquei um tapetinho aqui na entrada E ficou bom Gente Gente É Eu vou colocar ali uma cortina Que eu não coloquei ainda A cortina tá ali dentro Eu não coloquei Só de preguiça mesmo Tá Ficou assim Uma visão geral A cadeira eu tirei daí Mas depois eu já pôr Eu espero que você tenha gostado